Pegando o Diversidade Games com o Rodrigo Mota, hoje ele comenta o jogo Super Mario Galaxy. Olá pessoal, de volta ao Diversidade Games com seu formato original após as festas juninas. Começamos o programa mostrando o trabalho do estúdio Penedesign, que fez uma homenagem aos games imaginando como seriam as capas de jogos antigos se tivessem os temas de hoje. Tem Avatar, Prison Break, Velozes e Furiosos, Lost, todos com a estética de jogos de Atari. Tem até umas montagens de cartuchos de verdade. Muito legal. Uma notícia interessante para desenvolvedores de games. A Valve, empresa responsável pela rede Steam e jogos como Portal e Half-Life, resolveu distribuir gratuitamente o jogo Team Fortress 2. E além disso, atendendo ao pedido de um fã, está dando também de graça a licença para desenvolvimento de jogos com a sua engine, a Source SDK. É uma excelente solução para desenvolvedores em começo de carreira. Fãs dos jogos Ico e Shadow of the Colossus estão ansiosos para o lançamento das versões em HD dos jogos para Playstation 3. Para aumentar ainda mais essa ansiedade, foram divulgados na internet alguns rascunhos do jogo lançado em 2005, onde é possível observar, inclusive, alguns Colossus que não estavam na versão final, além de comentários do diretor que esclarecem alguns aspectos do jogo. Já com saudades do São João, vamos ver a interpretação da banda Os Gonzagas para a trilha sonora de Super Mario Bros. em ritmo de forró. Solve o som aí! Música O especial de hoje é um jogo considerado por muitos o melhor jogo de todos os tempos, com certeza o maior legado do Nintendo Wii, Super Mario Galaxy. Super Mario Bros. é um caso raro. É uma franquia estabelecida na indústria há mais de 25 anos, com dezenas de jogos nos mais diferentes estilos, mas a sua essência continua intacta. O pulo sobre os adversários e um envolvimento direto com a gravidade. Desde o primeiro Mario, você estava ali, controlando a altura, distância e velocidade para cair no lugar exato, na hora exata. É uma mecânica tão simples e ao mesmo tempo tão ampla que suas possibilidades parecem infinitas. É engraçado que mesmo depois de tanto tempo e de tantos jogos, Shigeru Miyamoto consiga reinventar Super Mario de forma criativa, inovadora e, acima de tudo, divertida. Super Mario Galaxy é a grande prova da criatividade da Nintendo. Mesmo mantendo um conjunto de mecânicas já consagradas e estabelecidas, esbanja mais inovações que a maioria das ditas franquias originais dessa geração. A grande sacada do game é o uso da gravidade de forma única e criativa na relação do personagem-cenário, o que acaba influenciando na criação de excelentes mecânicas de jogo. E tudo acaba virando uma grande brincadeira. A história, bem, diga-nos que você já sabe que vai precisar resgatar a princesa. Mas dessa vez você também vai precisar explorar galáxias em busca de estrelas roubadas pelo nosso querido amigo vilão de todas as horas, Bowser. A trama é simples, mas cativante e cumpre muito bem o seu papel. Os cenários de Super Mario Galaxy são convidativos e inteligentes, com galáxias amplas e variadas, cada um com design e ambientação únicos, muito bem trabalhados e, em muitos casos, improváveis. Se isso não bastasse, as galáxias são dinâmicas, mudando de acordo com o avanço do jogador pelas fases, oferecendo mais e mais possibilidades de exploração. Para ajudar, tem-se a presença de vários power-ups. A jogabilidade é simples e de fácil aprendizado, e em pouco tempo você estará explorando um planeta de cabeça para baixo ou em forma de rosquinha, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso sem contar os puzzles que souberam aproveitar muito bem a temática espacial e gravitacional do jogo. Vão lembrar também que estão presentes vários inimigos clássicos da série, como Goombas e Copas. Tecnicamente, Super Mario Galaxy é impecável, sendo um dos jogos mais bonitos do Nintendo Wii, com uma direção de arte sólida, que consegue expressar perfeitamente os temas de cada galáxia. As animações são fluidas e a física é perfeita. Controlar o encanador através dos controles do Wii é, ao mesmo tempo, inovador, funcional e intuitivo. As músicas mesclam de forma magistral temas orquestrados a trilhas eletrônicas, todas arranjadas e executadas de acordo com o decorrer da ação de Mario na tela. Claro, várias músicas clássicas da série estão presentes para os mais nostálgicos. A câmera do jogo é fenomenal, sempre mostrando a melhor perspectiva para o jogador. A dificuldade é moderada, de modo que mesmo os jogadores menos habilidosos tenham a possibilidade de avançar no jogo. O único pecado talvez seja o de não oferecer o modo mais interessante para dois ou mais jogadores, pois o modo cooperativo reduz a participação do segundo jogador a manusear o emote para coletar itens, enquanto o primeiro jogador controla o Mario normalmente. Super Mario Galaxy vai muito além de uma experiência de jogo. É uma brincadeira. É como explorar vários e vários nus notas. Seja você um jogador hardcore que irá em busca de todas as 121 estrelas do jogo, ou apenas alguém querendo passar o tempo brincando em uma das galáxias, o resultado final será um só. Diversão pura e simples. Seguir o Miyamoto e a Nintendo sabem fazer isso mais do que ninguém. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado do programa. Não deixe de curtir nossa fanpage no Facebook, conferir o material divulgado no programa de hoje e rever os programas antigos. Você pode também conversar sobre cultura e games através dos perfis Rodrigo Mota e Prog Diversidade no Twitter. Um abração e até a próxima semana.